Uma luta de gregos e traianos Venela, o maior dos espartanos Vê seu pares, o grande sedutor Humilhando a família de Eitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Virgulino Ferreira, o Lampião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer a perigo nem ruína Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Nas quebradas do sertão Na catinga ao tabuleiro Do carrasco ao baixinho Do cerrado ao marmeleiro Em qualquer lugar do mundo Revela todo segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Gosto do som da viola E o toque do sanfoneiro Da carne de sol assada E de um feijão tropeiro Mas o que enche meu ego Isso é coisa que eu não nego Meu orgulho é ser vaqueiro Quem toca triângulo é triangueiro Quem toca zabumba é zabumbeiro Quem toca safona é sanfoneiro Quem canta forró é forroseiro Um forró bem matuto É na luz do candinheiro Pé de serra e autêntico É na latada do terreiro O ritmo bem animado Com o reforço do bandeiro E lá pra meia noite O cheiro de suvaqueiro Isso aí que é forró É tradição do brasileiro Quem toca triângulo é triangueiro Quem toca zabumba é zabumbeiro Quem toca sanfone é sanfoneiro Quem canta forró é forroseiro Quem toca triângulo é triangueiro Quem toca zabumba é zabumbeiro Quem toca sanfone é sanfoneiro Quem canta forró é forroseiro Quem toca sanfone é triangueiro 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 Obrigado.